Ó meu anjo, eu já tô trazendo aqui, olha pra você, o incenso é de sete ervas, pra já começar esse jogo, pra começar esse trabalho, te benzendo, te tirando todas as energias negativas, sim meu anjo, e principalmente pra que nada e ninguém te atrapalhe a receber as notificações desse trabalho de hoje. Meu anjo, eu tô trazendo um, dois, três, tem um outro oráculo que eu preciso, aliás, tem muitas coisas que eu preciso te entregar, vou falar uma coisa meu anjo, um trabalho desse aqui, entregue de bandeja meu anjo, vai por mim, você não tá aqui à toa, você tá aqui por um chamado espiritual, E é de bandeja que eu vou te entregar exatamente tudo aqui, hoje, nessa mesa de jogo. Não tem esse ponto de interrogação aí dentro de você, a gente vai quebrar de uma vez por todas. Eu não tenho hora pra ir embora, não tenho pressa, quando eu clico no play aqui, meu anjo, é um trabalho profundo, é um trabalho forte, com verdade, com amor, que eu vou trazer aqui, olha pra você, sim. A única coisa que eu vou te pedir, meu anjo, venha trazendo, meu anjo, a sua energia pra cá, meu anjo, venha trazendo a sua vibração pra cá, porque você vai precisar. Relaxe, respire bem fundo, meu anjo, e vamos mergulhar nesse lindo e maravilhoso trabalho pra você que já tá gostando dessa energia, pra você que já tá gostando e amando essa linda vibração. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar o seu joinha em forma de gratidão. Eu recebo o seu abraço, sim. Eu recebo o seu carinho, a sua energia. Não tem esse like aqui, meu anjo? Aqui nesse dedinho aqui, vai por mim. É um gesto de caridade que você faz, tá? E o que eu desejo é que a espiritualidade te devolva tudo vezes mil, tudo vezes três mil, que te abençoe muito por isso, sabe? Que você receba todas as portas lindas pela frente, tá bom? Tá chegando pela primeira vez. Ai, eu quero me apresentar pra você. Prazer, meu anjo. Meu nome é Augusto. Sou bruxo, vidente, sensitivo, intuitivo. Eu trabalho no mundo da espiritualidade já há quase 30 anos, meu anjo. Eu sou capaz de olhar a uma pessoa e riscar ela da cabeça aos pés e dizer o que é, tá? Eu só fico quieto. Mas eu trabalho na magia branca e eu também trabalho na magia negra. E com os meus dons, meu anjo, eu vou trazer toda a realidade da tua vida aqui. Que me dê pelo menos uma única chance pra mostrar o meu trabalho pra você, sabe? Clica aqui embaixo agora, nesse exato momento, me inscrever-se, pra onde eu estou apontando. E deixa que eu pegue a tua mão pra gente trilhar esse caminho juntos, porque eu vou provar pra você por A mais B. Com a minha evidência, com as minhas cartas, com os meus oráculos, com o tarô, oráculo. Então, a gente vai fazer um trabalho lindíssimo aqui pra você, tá bom, meu anjo? Se você deseja já uma linda leitura e bem profunda, ó, sim, tô trazendo aqui, olha, o diamante verde pra você. Sabe, eu quero vibrar pra você muita luz, muita estabilidade, né, muito trabalho, né, que você consiga realizar os seus bens materiais, os seus sonhos, tá? Então, a gente vai vibrar muito forte essa energia aqui. E eu não trabalho só com opção, também trabalho com energia aqui. Mas, se você deseja uma linda leitura, meu anjo, aqui, tô trazendo o diamante de arco-íris. Sim, as sete cores do arco-íris. Esse diamante, ele traz alegria, ele abre portas, ele traz dinheiro, amor, sucesso. E, então, tô trazendo aqui, meu anjo, essa segunda energia pode ficar sobre a vontade, tá? Foi na primeira, vai na segunda. Foi na segunda, vai na primeira. Até porque tem gente que acaba fazendo as escolhas das opções erradas. Isso acontece. Isso é muito comum, né? Assista o vídeo todo, que eu tenho certeza que a espiritualidade vai te entregar a melhor resposta. E disso eu tenho certeza. Tá bom, meu anjo? Que a espiritualidade inicie os nossos trabalhos a partir de agora. Gratidão. 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 E amém. Então, vamos começar. Vamos começar pra você que escolheu aqui, meu anjo. O diamante verde é... Ai, que lindo! Um grande beijo pra você que tá aí ao vivo. Um grande beijo pra você que tá assistindo. Um beijo, sucesso todo do mundo pra você. Tô muito feliz por você tá aqui, tá? Deus te abençoe, que a espiritualidade te ilumine. Tá bom, meu anjo? Ah, e outra coisa! Me siga agora lá no Instagram, na minha página principal, lá no meu perfil, tá, meu anjo? Porque nos próximos dias eu vou escolher alguns divinos lá no direct pra eu responder perguntas, pra bater um papo. Tá bom? Sim, sim, o meu arroba Augusto, sem um O, Cotrim. Tá aqui, olha, fixado. Tá aqui na descrição do vídeo. Então, me segue lá na página oficial, que vai ser um prazer te receber e ficar mais perto de você lá. Tá bom, meu anjo? Te amo muito. Então, meu anjo, eu não pule esse vídeo não, porque o negócio vai esquentar. Eu já tô logo te avisando, tá? É, ai Augusto, esse oráculo, jura, juro, juro. Esse oráculo aqui, todo mundo sabe, quem trabalha já comigo aqui, olha, há muito tempo, ele é 880, ele não faz rodeio, não. Então, antes de trazer uma leitura bem profunda aqui, eu quero trazer uma mensagem espiritual junto com o conselho, também junto com uma vibração pros próximos dias, tá? Fica aí, senta, pega a cadeira, tá? Senta aí no sofá, na cama. Senta aí, meu anjo, porque é um trabalho que vai te surpreender, tá? Escreve o que eu tô te dizendo. Relaxe. Respire bem fundo, meu anjo. E deixa a espiritualidade te contar tudo. A espiritualidade sempre manda e eu obedeço. A espiritualidade quer que eu faça aqui agora dois cortes aqui pra você, tá? Primeiro corte aqui agora. Relaxe. Respire bem fundo. Tá gostando dessa energia? Tá gostando dessa linda vibração? Não esqueça. Deixe o seu like, o seu joinha aqui embaixo, no esquerdo. E depois se inscreva aqui embaixo. Pra você que tá chegando pela primeira vez aqui, você vai ser sempre muito bem recebido. A verdade, você vai encontrar aqui, tá? Disso eu te garanto. Tá bom, meu anjo? Relaxe. Traga o seu nome na cesta de orações. E deixa a espiritualidade te contar tudo. Tá bom, meu anjo? Tá bom, meu anjo? A primeira casa é sempre a carta de maior força. A primeira casa, ela é sempre a casa de maior energia. Primeira casa. Primeira carta. Primeira lâmina aqui. Pra você. E boa sorte, meu anjo. Boa sorte. Agora deixa a espiritualidade te contar tudo. Tá bom, meu anjo? Te amo muito. Todo sucesso do mundo pra você. Nossa! Tá ali sim. Aí dá orgulho de fazer um trabalho já de cara, tá? Vou falar uma coisa. Alguns ficam até e olha com o coração aí, olha, quase saindo pela boca. Eu entendo. Eu sei como é que é jogo de cartas. Eu sei também, olha, como é que é estar desse lado aí, tá? Fica aí. Tem noção que saiu aqui, meu anjo? É a carta do mago. A primeira carta. A carta número um. A carta do mago. Vem trazendo aqui, meu anjo. Nossa! Na mesa dele, os quatro elementos da natureza. Ele vem trazendo o ouro, né? A água, o ar, o fogo. Os quatro elementos aqui. Ele tá trazendo a energia da magia. E outra coisa, tá? Que sorte sou aí. Mas não é sorte, não. É seu destino. Porque veio a carta do mago do lado luz. Aqui, meu anjo, ele aponta pra cima. É como se fosse, né? Uma energia. Como se ele estivesse pegando essa energia. Pra trazer, pra coagular essa energia na terra. Exatamente isso aqui. Eu quero trazer uma coisa. Uma situação aqui, olha, pra você. Que se um dia... Um dia, se você trouxe pra tua vida... Se você achou que as coisas não iriam dar certo... Calma, meu anjo. Calma, porque aqui eu vejo literalmente como se você estivesse no palco e as pessoas aplaudindo pra você. A carta do mago, ele é um magista. Ele tem um poder. Ele é um ilusionista. Ele é encantador. Ele tem seus dons. As pessoas ficam ali, olha, de boca aberta quando vê o mago. Ele chama atenção pela sua roupa. Ele chama atenção pela sua beleza. Ele chama atenção pelo seu poder, pelos seus dons. Aqui a gente tá falando sobre você. E então, saiba aproveitar esses dons. Eu vejo aqui, olha, você com uns dons lindíssimos aqui. Além de missões espirituais que, de fato, eu estou vendo aqui. Porque aqui na mão esquerda dele... Vem trazendo muito forte a energia de fogo. Que está ligado às questões espirituais. Mas vem trazendo um equilíbrio no amor, no teu trabalho, no financeiro. Vem trazendo aqui você muito mais amadurecido. Muito mais amadurecida. E vejo aqui as raízes aí, olha, do seu trabalho. Dos seus objetivos. Das questões materiais. Do que você quer ganhar. Ou do que você quer comprar. Então, aproveite essa energia aqui. Porque essa energia aqui, ela não vai bater na tua porta toda hora, não. Pegue. Pegue. Pegue com unhas e dentes. Pegue com todas as forças. E eu vou falar uma coisa. Eu achei tão interessante esse jogo aqui. Que, de fato, a primeira carta que veio aqui pro teu jogo. Que é o diamante verde. Veio a carta número um. Né? Então, a carta aqui, olha, número um é o começo. É o começo. Mas, engraçado, vem trazendo muito forte aqui. Olha, você muito abençoado. Olha só essa hora amarela. A aura amarela do dourado. Vem trazendo as bênçãos, né? O quanto você é abençoado. O quanto você é abençoada. O quanto você será muito bem vista. Muito bem visto. O quanto a espiritualidade coloca as mãos assim, olha, em cima de você. E te guia, sabe? E eu vejo você muito bem guiado, muito bem guiada. Né? E eu vejo você num caminho muito lindo. Continue nesse caminho. Tá? Sempre mantenha a tua fé em dia. Que a espiritualidade jamais vai largar da tua mão. Como eu. Né? Como eu falei pra você. Eu não vou largar a sua mão, mas a espiritualidade muito menos. Então, é com muito gosto que eu trago aqui pra você essa primeira energia, né? É uma energia de poder. Então, saiba utilizar esse poder, né? Tenha esse poder, né? Com muita maturidade, né? Com muito conhecimento. Com muita dignidade, né? Com muita transparência, né? Sem arrogância, né? E eu vejo que você pode conseguir o que você quiser, tá? O mago, ele tem o dom da palavra, ele tem o dom da cura, ele tem o dom da persuasão. Ele é um magista, sabe? Aonde o que você quiser pra tua vida pode demorar, mas o mago, ele consegue. O mago, ele consegue. Você é assim. E você vai perceber as coisas, as situações, né? Os seus sonhos, né? Os seus objetivos começando a se materializar, começando a funcionar mais pra tua vida. Ou seja, eu vejo a tua vida andando mais, tá? Você vai sentir a sua vida andando mais, sabe? Eu vejo aqui a sua vida mais movimentada. Então, boa sorte. Que conselho. Que energia. E que você tenha muito sucesso daqui pra frente. Tá bom? Te amo. Uau! Pô, dá gosto, hein? Gostei. Tá de parabéns, tá? Tá de parabéns. Fica aí agora, meu anjo, que agora a gente vai trazer uma leitura mais profunda. Eu trouxe pra você aqui, olha, o oráculo do olho grego. O oráculo que tudo vê, tá? Fica aí. Relaxa. Respira bem fundo. Respira bem fundo. Já começou comigo. Já começou chegando, chegando aí. Você já trouxe já uma energia boa. Já tá vibrando uma energia boa aqui. Tá? De parabéns. Mas vamos ver o que a espiritualidade tem mais pra te dizer. Porque tem algumas situações... Algumas alertas que a espiritualidade precisa te trazer, tá? Aqui é só um corte. Enquanto isso, vem trazendo o seu nome na cesta. Tá? Vem trazendo o teu pedido. Em uma palavra. Qual é o presente que você quer ganhar da espiritualidade? Coloca aqui. Em uma palavra. Em uma palavra a espiritualidade te entrega, tá? Nossa, aqui. Olha, eu tô... Olha, eu vou falar uma coisa, hein? Eu tiro o chapéu pra você, tá? Você é um homem e uma mulher de respeito, hein? Não mexe com você, não, hein? É bom ninguém mexer com você, não, hein? É bom. Vem trazendo esse imperador. Eu falei pra você. E eu vou te dizer uma coisa. É incrível. Que veio a energia do mago, né? A energia da mágica. A energia do poder. E olha só. Na mão... Na mão esquerda desse imperador, né? Uma bola de cristal. E na mão direita. É como se fosse um cajado de raio. Eu falei pra você que você é uma mulher e um homem de muito poder. Eu estou vendo você no poder. Eu estou vendo você de frente de um negócio. Estou vendo o teu negócio crescendo. Estou vendo a tua vida crescendo. Estou vendo você tendo uma alavancada na vida. Eu estou vendo você mais engajado. Eu estou vendo você conseguindo alcançar os seus objetivos. Essa barba branca do imperador está trazendo a energia da maturidade, do amadurecimento, das mãos calejadas, né? Então, a barba branca do imperador traz essa energia, né? Com as mãos calejadas. E eu vejo que você já passou, pô... Você já comeu o pão que o diabo amassou pra chegar onde você tá. Se você conta a história pra qualquer um, meu anjo, tem que ser um livro, dois, três livros, no mínimo. Mas, de novo, eu estou vendo aqui. Eu estou vendo aqui você com uma vida muito boa, tá? Estou vendo você dono ou dona de um grande império. Eu estou vendo aqui. Saiba aproveitar essa grana. Saiba aproveitar essa riqueza, tá? Saiba aproveitar essa linda porta de abundância. Saiba aproveitar isso. Você, sabendo aproveitar, você vai conseguir multiplicar tudo isso aqui, tá? O imperador, ele manda. O imperador, meu anjo, ele comanda. O imperador, ele é chefe, ele é líder, ele é tudo. Ele tem um poder nas mãos dele. E eu vejo com esse poder nas mãos. Você. Fica aí que tem mais coisas pra você, tá? Nossa. Tira o chapéu pra você, tá? Com você, sim, senhor e sim, senhora. Deu pra entender? É desse jeito. É respeito, tá? Eu te chamo de senhor e de senhora por respeito mesmo. Mas, tira o chapéu. Imagina como se eu estivesse reverenciando você. Isso aqui é uma atitude de respeito. Uma atitude de carinho, de respeito. Que as pessoas vão ter por você. As pessoas não vão ter medo de você. As pessoas vão ter respeito por você. Muito mais respeito por você. Tá? Fica aí que tem mais coisas aqui que eu preciso entregar, tá? Nossa. Vem trazendo a carta do Erofante. É a carta do Papa. Amo demais. Quatro de Paus. Quatro de Paus. Que lindo, meu Deus. Vou falar uma coisa pra você. Eu não só vejo... Viu o papo aqui, sabe? A espiritualidade tá te abençoando tanto pra que você tenha uma vida boa. Mas não é só pra que você tenha uma vida boa. Um caminho bom no teu trabalho. Né? Um caminho bom aí pro seu financeiro. Mas aqui tá muito nítido pra mim. No teu amor também. Sabe? A espiritualidade querendo trabalhar o tempo todo no teu amor. Vou falar uma coisa. Vejo aqui uma pessoa muito, mas muito, mas muito no teu lado pra vida inteira. Muito. Muito. Eu vejo uma pessoa aqui muito mais conectada com você. Eu vejo essa pessoa olhando nos seus olhos. Sabe aquele olhar sincero? Aquele olhar leal? Vem trazendo aqui uma pessoa olhando você com muito mais valor. Eu vejo aqui a pessoa colocando, botando, né? Pegando nas suas mãos. E você vai sentir, sabe? A batida do coração dela. Ela vai fazer isso. Engraçado, eu vejo muito forte esse sinal. Como se essa pessoa estivesse mais romântica. Como se essa pessoa estivesse mais próxima. Como se essa pessoa estivesse mais envolvente. E estivesse mais envolvida com você. Eu vejo isso. Eu estou vendo aqui um envolvimento muito intenso entre você e uma pessoa. E eu vou falar uma coisa, tá? Isso é muito nítido. Isso é muito real. Quando a vida profissional, ela não está bem, com certeza afeta o amoroso, afeta o financeiro, afeta tudo. Afeta a família. Quando o amoroso não está bem, afeta o trabalho, sim. Afeta a família. As pessoas acham que não. As pessoas acham que, às vezes, você pode ser muito só sucedido no trabalho, né? Mas conseguir separar as coisas, não. Normalmente, as pessoas não conseguem separar essas energias. Então, eu vejo aqui muito equilibrado. E o Papa, quando vem a energia do Papa, vem trazendo aqui, olha, a bênção dos seus mentores. A bênção da espiritualidade. A bênção desse teu caminho próspero. Vem trazendo aqui, sabe? E abençoando também a sua vida afetiva. A sua vida amorosa. Sabe? Vem trazendo você uma pessoa muito... Eu vejo você muito mais ligados. Estou vendo vocês muito ligados aqui. Vejo. A energia de quatro de paus. A energia de festa. A energia de alegria entre duas pessoas, tá? Engraçado, nessa ilustração, esse rapaz, ele pega na mão dessa menina e leva, e tenta levar no peito dele. Pra ela sentir o coração. Pra ela sentir o amor que ele tem por ela. Sabe? Vem trazendo aqui a energia de um gesto muito lindo. Sabe? De uma pessoa aí no teu lado. Né? Mas eu vejo aqui um envolvimento muito intenso, muito caloroso entre você e uma pessoa, tá? Eu vejo isso aqui. Outra coisa que eu preciso entregar aqui, tá? Quando vem a energia do imperador ao lado da energia do erofante, o erofante, ele é um grande conselheiro. O erofante é a energia do papa. O erofante é a energia do sacerdote. É aquele que sempre tem, né? É aquele que sempre tem, né? Na ponta da língua, conselhos pra dar pra aquele que precisa, né? De um caminho, de um direcionamento. E você é assim, sabe? Você parece que as pessoas procuram você pra sempre te pedir ajuda, pedir orientação, pra pedir aí um direcionamento. Né? Você nasceu pra isso. Eu vejo isso aqui. Sabe? Continue assim, sabe? E outra coisa, você nasceu pra brilhar, tá? Aham. Você nasceu pra ser um grande sucesso nesse plano terreno. Eu vejo aqui que você nasceu pra engajar. Você nasceu pra ficar em invisibilidade. Você nasceu pra isso. Você nasceu pra ter um talento. Nossa. Nossa. Nove de Paus. Energia de uma guerreira, né? Eu amo demais essa carta. Porque vem trazendo a energia de Joana Dark. Sim. Vem trazendo muito forte a energia de Joana Dark. Antes dela cortar os cabelos, né? Pode ver, olha. Joana Dark com a sua armadura. E eu vou falar uma coisa. É muito nítido o que eu vejo aqui, tá? Não vejo apenas somente a tua força, sabe? Sabe? Um homem de força. Uma mulher de força, né? Eu não só vejo a tua coragem, mas eu vejo aqui a tua mediunidade, a tua vidência, a sua clarividência, os seus dons. Eu vejo isso aqui. E Joana Dark tinha isso, né? A Joana Dark era uma médium. Ela era vidente. Ela era clarividente. Muito guerreira. Nos 16 anos, ela aí, olha, com toda a coragem do mundo. E ela foi e enfrentou. Então, eu vejo muito forte a energia de Joana Dark aqui. Sabe? Engraçado, bem abaixo do imperador. Eu vejo que, de fato, você encarnou nesse plano, né? Pra combater, né? Pra lutar, pra passar por algumas situações, né? Por algumas lutas, por algumas dificuldades. Mas, eu vejo muito forte que é na certo você vencendo. É muito certo isso, sabe? Você conseguindo vencer. Você conseguindo quebrar, né? Alguns padrões. E eu vejo essa energia de karma. É kármico, né? É kármico, né? É o momento. Você precisa passar por isso. Você precisa aprender isso. Você precisa sentir essa energia. E eu vejo isso aqui, tá? Fica aí que eu preciso conversar mais com você. Uau, teu jogo aí, hein? Vejo. E eu vou falar uma coisa, tá? Vem trazendo muito forte aqui. Você disposta a lutar pelo teu amor. Você disposta a lutar. Disposto a lutar. Por aquilo que você deseja. Por aquilo. Por algo que você quer muito. Sabe? Então, eu vejo aqui, olha. Sua coragem muito de frente, sabe? Eu vejo isso aqui. Sabe? As pessoas, elas... Elas... Elas reverenciam demais a sua coragem. Elas admiram demais a sua história. Inclusive, o que eu tô vendo no jogo, tá? Fica aí que eu preciso trazer mais coisas. Nossa, a sua... A sua energia aqui, ela tá bem... Sabe? Energia de coragem, eu vejo isso aqui. Você é uma pessoa muito corajosa. Você encoraja as pessoas. Aham. Você é uma pessoa que encoraja. As palavras que saem da tua boca, vamos supor, quando uma pessoa muito enfraquecida vai até você, precisando de uma palavra amiga. Eu vejo que você fortalece muito as pessoas. Eu vejo isso aqui. Sabe? Umas simples palavras, um simples gesto, né? Uma simples postura sua pra uma outra pessoa é algo muito grandioso. Sabe? Eu vejo que você tem um poder de levantar qualquer pessoa. Eu vejo que você tem um poder de levantar até morto. Vejo isso aqui. Tá? Fica aí que tem mais coisas, meu anjo. Seis de espadas. Pera aí. Nessa ilustração é porque... Isso. Aqui tá melhor. Aqui você consegue ver mais. Tem trazendo aqui uma pessoa escondida. Se escondendo de oponentes. Deixa eu falar uma coisa. Tem uma pessoa envergonhada. Tem uma pessoa se escondendo de você. É como se essa pessoa não tivesse coragem de se mostrar pra você. De chegar até você. Vem trazendo muito forte. Nessa ilustração, um rapaz que está atrás desse tronco. Se escondendo dos oponentes. De outras pessoas. Eu vou falar uma coisa. É uma pessoa que fez algo muito sério com você. Só que eu vejo aqui que por mais que ela tenha feito algo muito sério com você. Eu vejo que ela tá querendo criar alguma forma. Ou pra te pedir desculpas. Ou pra se aproximar de você de alguma forma. Pra tentar ou se livrar de uma condenação. Não se livrar de um apontamento. Ou simplesmente pra quebrar uma ação que ela fez para com você. É muito nítido no jogo. É muito nítido isso aqui. Sabe? Vejo aqui uma pessoa muito imatura. Mas que foi. E que foi bastante imatura inclusive. Mas eu vejo aqui essa pessoa se escondendo. Essa pessoa tá bem próxima de você. Tá aqui no jogo. Tô te afirmando, tá? Essa pessoa aí. Às vezes. Às vezes ela tá bem próxima de você. Mas ela dá muito mais passos atrás do que uma frente. Eu vejo isso aqui. Sabe? Vejo aqui uma pessoa sem graça. Uma pessoa sem coragem. Uma pessoa não sabendo muito o que falar. Uma pessoa com medo da sua reação. De uma atitude tua. Sabe? E eu vejo que você foi muito boa com essa pessoa. Só que não vejo que essa pessoa não foi tanto aqui com você. Tá? Foi uma imaturidade. Foi algo que essa pessoa aí acabou não... Não foi legal. Vejo isso aqui. Não foi legal. Não foi legal. E eu vejo aqui que não foi só você que não gostou do que essa pessoa fez. Vem trazendo aqui, olha. Que outras pessoas compraram a tua briga. Como se... Ou seus amigos junto com seus familiares também. Eu vejo isso aqui. Outras pessoas... Eu vejo muito isso aqui no jogo. Outras pessoas não admitiram também o que essa pessoa fez. Tá aqui. Tá aqui no jogo. Sabe? Essa pessoa aqui, ela preferiu... Tá preferindo se esconder. De fato, aqui. Sabe? Engraçado, né? Porque pra fazer as coisas tem gente que se aparece. Agora, depois que se arrepende, se esconde. Né? Não dá cara tapa. Não dá. Não dá cara tapa. Se esconde. Né? Se esconde por trás da moita. Né? Pra fazer as coisas... Pra fazer algumas coisas... Tem gente que tem muita coragem de fazer. Agora, pra assumir erros. Pra falar. Independente do que você vai falar. Vamos aí, olha. Vamos assumir o erro. Vamos escutar. Vamos ouvir. Vamos ver o que... Vamos ver pra o lado que você vai jogar nessa pessoa. Mas depois as coisas, né? Mas não. Mas não. Vejo aqui que essa pessoa não tá muito... Não tá muito afim disso não. Sabe? Uhum. Ai, que lindo. Rei de copas. Ai, eu amo demais, né? Vem trazendo aqui o cacique. Né? A energia de um cacique. Que levanta um bebê. Que abençoa um bebê. Que abençoa aqui o seu neto. O seu bebê. Né? Da sua... Da sua... Da sua tenda, né? Da sua oca. Enfim. Rei de copas. O rei de copas. É... É o rei do amor. Vou falar uma coisa aqui. Olha pra você. Rei de copas. O rei de água. Exatamente combinando aqui. Ao lado da carta. De uma pessoa muito romântica. Uma pessoa com o coração muito aberto. E eu vou falar uma coisa aqui pra você, tá? Eu estou vendo você sendo amado. Sendo amada. Como você nunca sentiu em toda a tua vida. Estou vendo aqui. Estou vendo aqui, olha. Muito feliz. Estou vendo você muito contente. Muito feliz. Eu vejo isso aqui. Fica aí que eu preciso conversar mais uma coisa, tá? Fica aí. Você vai cair pra trás com uma coisa que eu vou falar aqui. Fica aí, tá? Tem uma coisa que eu preciso falar aqui também. Eu vejo você muito contente. Então, eu vejo... Engraçado que... No passado... Porque eu estou puxando aqui. A esquerda aqui. O teu passado. Vem trazendo que as coisas não foram tão bem assim, né? As coisas foram... As pessoas foram muito injustas com você. E eu percebo... E eu percebo, né? Que as coisas vão começar a clarear mais pra você daqui pra frente. Nesse sentido afetivo. Nesse sentido amoroso. No sentido família, inclusive, tá? E falando em família, eu estou vendo a chegada de um bebê. Estou vendo a chegada de um bebê. Uma pessoa da tua família, tá? Do teu sangue. Vai anunciar a chegada de um bebê. Estou vendo aqui criança. Essa criança, ela vai vir trazendo muita alegria. Muita alegria. E outra coisa. Quando vem a energia desse cacique aqui. Vem trazendo aqui a energia do papai, da mamãe, avô, avó. Vai adaptando o teu momento, tá? Mas eu estou vendo aqui a energia da chegada de uma criança. A chegada dessa criança vai trazer muita alegria pra família. Muita alegria pra você. Sabe? De uma certa forma, né? A chegada dessa criança, meu Deus, vai mudar até um pouco assim o seu pensamento. Vai amolecer até um pouquinho o teu coração. Tá? Mas a chegada da criança vem trazendo aqui que você já vai receber o anúncio. Você vai ser uma das primeiras pessoas que vai receber a notícia da chegada dessa criança. É um bebê. É um erê. É um erê. Escreve o que eu estou te falando, hein? Vem trazendo aqui a chegada de um erê. Tá? Vejo aqui São Cosme e Damião. As crianças brincando. Muito contentes. Muito alegres. Com a chegada dessa criança aí em tua vida. Em tua família. E você vai ser uma das primeiras pessoas a receber esse anúncio. Tá? Voltando aqui, olha, no teu jogo. Voltando aqui, olha, no teu jogo. De fato, vem trazendo aqui uma pessoa. Meu Deus. Mas essa pessoa está com muito... Ai, meu Deus do céu. Vai por mim, tá? Eu vejo aqui uma pessoa que não sabe onde enfiar a cara. Tá? Deu pra você entender? Sabe? Uma pessoa que não sabe onde enfiar a cara, hein? Eu estou te falando que tem uma chegada de um bebê aqui, né? Nessa ilustração, aqui, olha. Essa mãe segurando uma criança. Eu estou falando. Eu estou falando. Eu estou falando. Não tem aquela personagem do zorra total? Eu só abro a boca quando eu tenho certeza. É desse jeito. Estou te afirmando. Estou vendo aqui a chegada de um bebê, hein? Vai adaptando o seu momento. Ou você vai ser vovô, vovó. Titio, titia. Padrinho, madrinha. Sabe? Ou é um filhinho, uma filhinha. Vai adaptando o seu momento, porque aqui, estou vendo aqui uma criança no colo. No teu colo aqui. Estou vendo aqui a criança no teu colo. Tá? Tá aqui. Veio a criança aqui e veio a criança aqui. Vai por mim, tá? Estou te afirmando. E depois você vai lembrar desse jogo. Você vai lembrar desse trabalho aqui. Você vai lembrar desse trabalho. Você vai voltar aqui nos comentários ao gosto. Meu Deus, eu estou arrepiada. Estou arrepiado. O jogo lá vai por mim. Você vai lembrar desse trabalho aqui, tá? Você vai lembrar muito dessa obra. Nossa, credo. Gente. Nossa. Olha isso aqui. Vem trazendo aqui. Olha. O homem venceu uma batalha. O bem venceu o mal. Deixa eu falar uma coisa aqui e olha pra você. Sabe o que eu vou falar aqui? Preste bastante atenção. Por isso que eu falo. E dependente do que fizeram com você, lave as suas mãos. A justiça divina, ela tarda, mas não falha não, tá? Estou vendo aqui uma pessoa que te trouxe o mal. Que te trouxe aqui um problema. E lembra que eu falei pra você? Não só você não gostou o que essa pessoa fez. Mas eu vejo que os seus familiares, as pessoas próximas também não gostaram. E eu vejo aqui que depois do que houve, parece que a situação dessa pessoa aqui parou legal, hein? Eu vejo isso aqui. Vem trazendo de fato aqui a vida dessa pessoa. Parou. Estagnou. Eu tô trazendo um jogo aqui. Sinta-se justiçado. Sinta-se justiçada. Vim bem no meio aqui a energia de Joana Dark. Vai por mim. Você... Eu vou falar uma coisa. A partir desse momento. A partir de agora. Sinta-se um grande vencedor. Sinta-se uma grande já vencedora. Tá aqui. Joana Dark exatamente abaixo do imperador. Sinta-se um grande vencedor e vencedora. Sabe? É... Não suje as suas mãos. Né? Não... 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 Não prejudique o seu mental. Né? Quebre e tente esquecer. Sabe? Alguns traumas. Sabe? Porque... Vem trazendo aí que eu falo. O mundo dá muitas voltas. Tem gente que acha que se acha esperto. Tem gente que se acha o bambambam da coisa. Mas... Não. 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 Tem gente que acha que não está sendo visto. Né? Que não é visto pelas pessoas. Eu sempre falo que a justiça... Ela sempre vem. Um dia ela sempre chega. E nenhum crime é perfeito não. A pessoa ela pode se esconder. Mas no momento certo ela é achada. No momento certo ela vai ser achada. No momento certo o negócio acontece. E é exatamente isso que eu estou vendo aqui. O jogo que eu estou trazendo aqui para você... Para você esquecer uma pessoa que te trouxe uma dor. Para você esquecer. Para você fingir que... Né? Para você fingir que essa pessoa nunca esteve em tua vida. Coloque essa pessoa dentro de uma caixa. Coloque essa pessoa ali. Olha. Esquece. E toque a tua vida. Olha só a tua vida de tanta alegria daqui para frente. E eu vejo aqui. Olha que o teu passado aqui foi treva. Foi difícil. Foi bem complicada. Foi... Foi bem árdua. Tente esquecer isso. Quando eu falo tente... É um trabalho de formiguinha. Não é de um dia para outro. Mas... Mais uma vez você está recebendo essa notificação aqui... De um grande sinal do que você já sabe do que a gente está falando. Você já sabe o que tocou o teu coração. Você já sabe o que feriu a tua alma. Você sabe disso. Você sabe. Depois você reflete. Depois com calma. Você vai entender esse jogo aqui. Daqui para frente. Toque a tua vida. Não deixa nada... Ninguém... Nenhuma energia parar você não. Tá? É. Vem trazendo de fato. De novo. Quero trazer aqui. Tá? Vem trazendo de fato aqui. Uma pessoa. De fato aqui. E eu vou falar uma coisa... É... Eu vejo que essa pessoa... Ela só não fez com você. É engraçado. Vem trazendo uma pessoa que... Que deve... Vem trazendo muito forte. Uma pessoa que também... Interferiu na vida de outras pessoas. Está muito nítido isso no jogo. Sabe? Nove de espadas. É energia de pesadelo. É uma pessoa que te trouxe um pesadelo muito grande para a tua vida. É assim... Pense num Freddy Krueger. Pense num choque da vida. Sabe aquele personagem que... Que é um pesadelo? É... É isso daqui. Sabe aquela pessoa que é um pesadelo? Que sempre vem em seus sonhos. Que sempre vem... Né? Na sua cabeça. Que sempre assombra de vez em quando você... Que você fala assim... Ai... Que... Meu Deus do céu. Credo. É... É isso que a gente está querendo. Falar que olha pra você. Entendeu? Então deixa aqui essa ziquezira. Sabe? Esqueça. Viva a tua vida. Porque aqui olha... Nossa. Que bênção. Né? Que alegria. Que bênção. Que felicidade aqui. E te digo mais, tá? Vem energia de rainha de ouros, tá? Não é de hoje... Que eu falo pra você... Que você é uma mulher e um homem de dinheiro. Que você é uma mulher e um homem de abundância. Não é de hoje. O teu jogo aqui, meu anjo... Ele... No seu jogo veio muitas cartas de corte. Veio carta de imperador. Veio carta de rei de copas. Veio carta de rei de ouros. Quando vem energia de corte... É energia de muito poder. E veio junto com o mago. Então eu quero que você só entenda isso. Levante a tua cabeça. Entendeu? Vá na frente, meu anjo. Que atrás vem gente. É... E é esse aqui, tá? Esqueça. Esqueça isso daqui. Esqueça essa pessoa aqui, tá? Porque vem trazendo aqui... Uma energia bem densa. Uma pessoa que te assombra até hoje. Eu vejo que às vezes... Quando essa pessoa... Ela vem em teu pensamento... Você não gosta de comentar sobre essa pessoa. Você não gosta de falar sobre essa pessoa. Simplesmente ela vem na tua cabeça... E depois passa. E parece que teu coração palpita. Parece que dá um nó na tua garganta. Parece que... Sabe... Mas... Sei lá. Pessoa esquisita. Eu tô vendo aqui. Pessoa estranha. Pessoa que tem uma energia bem pesada. Fica aqui. Falando em pesada. Eu tô trazendo aqui, olha... O oráculo dos mortos. Meu anjo, a gente vai agora desenterrar mortos. Ai, Augusto. Jura, juro. Vou falar uma coisa. Às vezes é importante a gente desenterrar mortos... Pra gente resolver de uma vez por todas... Algumas situações. Tô trazendo aqui... O oráculo dos mortos pra você. Fica aí, meu anjo. E olha que eu não trago esse oráculo aqui, ó... Há muito tempo. Há muito tempo. Tá? Fica aí, meu anjo. Que eu quero conversar mais com você. Nossa, que jogo, hein? Que que é isso? Oi? Relaxe. Relaxa. Olha isso aqui, hein? Olha só que coisa mais linda. Esse oráculo é o oráculo bocudo, tá? Se prepare. Bota bocudo nisso, hein? Bota bocudo nisso. Credo, cinco de espadas. Tem uma pessoa que não te pagou. Uma pessoa que te roubou. Tô deixando isso bem claro, tá? Aham. Vou falar uma coisa. E eu vou falar uma coisa, tá? Nove de espadas. Veio cinco de espadas aqui. Veio de novo cinco de espadas. De fato. Uma pessoa que te traiu. Uma pessoa que te roubou. E assim, não é só que te feriu, não, tá? É muito mais do que isso. É uma pessoa pilantra. É uma pessoa pilantra. É. Eu vejo aqui. É uma pessoa pilantra. Né? E vem trazendo muito forte aqui. Roubo. Vem trazendo furto. Vem trazendo... Sabe aquela pessoa gogó? O que que é uma pessoa gogó? Aquela pessoa que fala, fala, fala e não faz. Sabe? Que convence as pessoas e não faz aquilo que... O que promete. Aquilo que fala. Né? É uma pessoa que fantasia as coisas. É uma pessoa que fantasia as coisas, entendeu? Pra conseguir o que ela quer. Eu vejo isso aqui. Sabe? Vejo aqui uma pessoa bem esperta, inclusive. Por isso que eu falo. Né? É... As coisas... Elas podem acontecer até um certo ponto. Mas depois você sabe quem cobra. Uhum. As pessoas são cobradas. Você acha que eu? Você acha que você? Você acha que nós não somos cobrados pelas nossas próprias atitudes? Hein? Eu sempre falo, por exemplo, agora, né? Nesse próximo feriado aí. Olha esses próximos dias. São dias de reflexão. São dias que é importante a gente refletir algumas coisas. Os nossos comportamentos, os comportamentos e atitudes dos outros. Né? Vem trazendo aqui uma pessoa que... Qual é a palavra? Tá na ponta da minha língua, tá? Tá na ponta da minha língua. Vem trazendo aqui uma pessoa... Esqueci. Tá na ponta da minha língua. Essa palavra você vai falar assim. Nossa, é batata. Charada. É batata. Sabe? Não é enganador. Eu vou lembrar a palavra certa. E você vai me dar razão aqui. Sabe? Mas é uma pessoa que... Meu Deus do céu, hein? É uma pessoa que deve todo mundo. Deus e o mundo. Eu vejo isso aqui. Por onde essa pessoa, ela passa, ela deixa rastros, sabe? Mas deixa rastros negativos. Deixa rastros negativos. Não tem uma pessoa que abre a porta, que goste de abrir a porta pra ela. Sabe? Por onde essa pessoa passa, sempre é um problema. Sempre é um EQ. Sempre é um conflito. Não foi só com você, não. Não foi só com você, não. Eu falei pra você que eu iria ressuscitar os mortos. Mas é importante pra te dizer o que tá se passando com algumas pessoas aqui, hein? Ai, que lindo. Cavaleiro de Copas. Que bom. Tem uma pessoa na tua casa que vai te dar um orgulho, hein? Veja aqui. Vou falar uma coisa aqui. Tem uma pessoa muito próxima de você, engraçada, da tua família. Muito próxima de você. A ligação de vocês dois, de vocês duas, é muito próxima. É algo muito, é muito forte. Dê um abraço nessa pessoa. Essa pessoa, ela pede socorro em silêncio, mas ela não gosta de falar, de repente, né? Pra não te, né? Ou pra não te magoar, ou pra não te ferir, ou pra não te atrapalhar. Então, eu vejo que é uma pessoa que, pra ela, você tocando a tua vida, tá bom. Então, eu vejo que também essa pessoa precisa de ajuda. Um ajuda o outro, concorda? Essa pessoa ajuda você, e você também ajuda. Um ajuda o outro. Um é bateria pro outro, tá? Então, dê um abraço. O mínimo, se você fizer pra essa pessoa aqui, nossa, vai ser algo muito grandioso. Muito grandioso. Sabe? O pouco que você fizer, essa pessoa, ela vai ser sempre muito grata. Mas é uma pessoa que quer sempre o teu bem. Que te protege muito. E essa pessoa aqui, meu anjo, quem fala de você, vira uma leão ou um leão. Sabe? Aham. Você pode estar errada. Você pode estar errado. Só essa pessoa pode falar. E mais ninguém. É desse jeito. Tá? Mas vem trazendo muito forte aqui, né? Uma energia de uma pessoa meio que deprê. Tá? Precisando. Vem trazendo essa pessoa muito próxima de você, da tua casa. Muito forte aqui, tá? Próxima de você, da tua família. Sabe? A pessoa que vai adaptando o seu momento, tá? O teu coração vai puxar muito pra essa pessoa. Tô vendo isso aqui. Sabe? O teu coração vai fazer você se guiar pra essa pessoa. Sabe? Mas eu vejo aqui que essa pessoa precisa de ajuda. Né? Pequenos gestos, um carinho. De repente aí, olha, sair um pouco. De repente, tomar um sorvete. Bater um papo. Atenção. Né? Escutar para o que essa pessoa tem pra te dizer. Sabe? Que eu vejo aqui que essa pessoa, às vezes, acha que ela tá sendo chata. É uma pessoa que acha que tá sendo chata. Acha que é uma pessoa que é um peso. Eu vejo isso aqui. Sabe? Então, é uma pessoa que tá precisando aí, olha, de uma ajuda, tá? Uma pessoa muito boa. Uma pessoa muito boa. Vocês têm uma conexão extrema. Uma conexão muito grande, tá? Um pouquinho, uma atitude pequena que você fizer. Vem trazendo que essa pessoa, ela vai despertar de novo. Sabe? Vem trazendo essa pessoa um pouco borocochosinho. Borocochosinha, né? Mas vem trazendo que você tem essa força, essa garra pra levantar qualquer pessoa. Como eu falei, né? Você levanta até de fundo. Sabe? Qualquer pessoa que tá debilitada, parece que as pessoas se fortalecem quando você só aperta a mão. Só quando você olha, né? Quando você gargalha. Só com a tua energia, você levanta. Só que também tem que ter muito cuidado que você pode ser uma grande esponja, né? Você pode ser uma grande esponja, né? Que você pode ser uma pessoa aí que isso você precisa trabalhar também, tá? Fica aí. Deixa eu falar uma coisa aqui. Essa pessoa, ela te consumiu muito, sabe? Te consumiu muito. Eu vejo que é uma pessoa que te deixou no osso. Tô te falando, hein? Tô te falando. Vai adaptando o teu momento. Essa pessoa aqui te deixou no osso. No osso, tá? No osso. Eu vejo aqui que você deu muito mais prioridade a essa pessoa do que pra você mesma. Uhum. Tá? Muda esse cenário. Daqui pra frente, agora é a tua vida, é a tua história. Agora é você. Tá? Tô gostando do teu jogo aí. Ah, eu tô gostando mesmo porque a verdade ela tem que ser dita. É isso aí. Ai, que lindo. Eu amo demais essa lâmina, né? Porque é a energia de uma criança segurando, né? Uma... O seu pai ou a sua mãe. O seu ente querido, né? Que se foi. Vou falar uma coisa pra você, tá? Fica aí porque você vai se emocionar muito. Tem um ente querido que é muito, que sempre vai ser muito importante. Esse ente querido, ele sempre vai estar vivo no teu coração, tá? Esse ente querido que te dá força todos os dias. Por mais que você não perceba. Mas aqui já é um sinal que é um ente querido que está sempre de mãos dadas a você. Escreve, hein? Que te cuida, que te zela, que te protege, que te abençoa, que ora muito por você, que emana muita energia pra você, sabe? E eu vou falar uma coisa. Pra esse desencarnado, você sempre vai ser a criança dela. Você sempre vai ser a criança, uma eterna criança pra esse desencarnado. Um desencarnado de luz. Nessa ilustração, o relógio lá no fundo, parece que foi ontem, né? Foi tão rápido tudo. Vem trazendo muito isso aqui, sabe? As vivências, parece que tudo foi ontem. Parece que você, olhando essa energia aqui, né? Parece que veio essa retrospectiva, parece que foi tudo muito ontem, mas o tempo passa. E é essa energia que pede pra que você não deixe que o tempo passe. Ao contrário, pra que você aproveite ao máximo desse teu tempo. Você aproveite ao máximo dessa vida. Mas, de fato, aqui eu amo demais, tá? Essa leitura. Eu amo demais essa carta aqui. É o 10 de ouros, né? É a energia da família eterna, né? É a energia da união familiar eterna, né? Ou seja, mesmo, né? Esse espírito, né? Partindo, né? Pro... 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 Pro ministério, né? Aqui eu vejo esse desencarnado, esse espírito te dando as mãos. E, engraçado, eu vejo muito forte como se você fosse sempre a criança pra esse desencarnado, tá? Eu vejo isso aqui, sabe? Então, deixa eu falar uma coisa. Sinta-se esse carinho, tá? Sinta-se esse carinho. Sinta-se esse amor. Sinta, sabe? É... A energia próxima desse desencarnado. Vejo muito forte. E eu vou falar uma coisa. Eu tive que manter essa energia aqui, porque veio a energia do Papa, né? O Papa tá ligado mais aos fatores espirituais. E, de fato, aqui, veio pra completar o jogo aqui. Veio a energia do desencarnado, né? Então, é uma orientação, é uma mensagem espiritual. É uma mensagem, né? Energia de um desencarnado que te dá sempre as mãos. Que está sempre ao teu lado. Que tá sempre aí, te dando as mãos, te abençoando muito, inclusive. Lindo, 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 lindo. Sabe? Então, que você receba, né? Da melhor forma, essa energia desse desencarnado de luz, tá? E outra coisa pra fechar o teu jogo aqui. O teu jogo aqui foi babadeiro, tá? O teu jogo aqui foi babadeiro. Depois volta o vídeo. Que eu quero só, depois, resumir agora pra você, tá? Aproveite essa criança, que essa criança vai, ó... Vai ser muito sapeca. Vejo isso aqui. Vem trazendo aqui uma alegria, a chegada de uma criança na tua família, na tua casa. Meu Deus, vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção, sabe? Vai trazer muita alegria, né? Mas também não deixe de dar atenção pra essa pessoa que precisa, que tá um pouco caidinho, que tá um pouco caidinha, que precisa desse amor, que precisa dessa atenção, né? Vem trazendo aqui essa pessoa um pouco debilitada espiritualmente, energeticamente, tá? Você é a bateria pra essa pessoa, sabe? E eu vou falar uma coisa, pra essa pessoa você sempre será um grande vencedor e a grande vencedora. Como a Joana Dark, né? Essa pessoa, ela te admira muito, sabe? Admira muito a tua caminhada. Admira muito a sua história, sabe? E tem muito orgulho, sabe? Por ter você ao lado dessa pessoa até hoje. Muito orgulho aqui, sabe? Então, quebre, né? Esses padrões negativos. Esqueça esse passado que correu demais o teu coração. Como eu falei, a justiça, ela tarda, mas ela nunca falha, né? As pessoas acham que elas são um bam, bam, bam do negócio. As pessoas acham que são, né? Que são espertas, mas elas não são, né? E toque a tua vida. E outra coisa, a energia do imperador tá aqui. É você reinando esse império. É você mandando. Não me esquecendo de uma coisa que eu vou falar aqui, tá? Você pode ser dirigente, você pode ser líder, você pode ser chefe. Desde que seja, meu anjo, com muita humildade. Tá bom, meu anjo? E tá aqui o teu jogo. E seja feliz também. Tá? Que lindo! Teu jogo tá maravilhoso. A verdade, ela tem que ser dita. E não pode ser escondida como essa pessoa tá se escondendo de você depois de tudo que ela fez. Boa sorte hoje e sempre. Tá bom, meu anjo? Se você gostou desse lindo e maravilhoso trabalho, não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de deixar o seu joinha em forma de gratidão. Receba o seu abraço. Receba o seu carinho. Tá chegando pela primeira vez? Vem pra cá, a casa é sua. Me dê a oportunidade pra mostrar todo o meu trabalho pra você, tá? Se inscreva aqui embaixo pra onde estou apontando. Isso, quando clica, já faz parte dessa família. Eu quero aqui, olha, trazer tudo pra você. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu não tenho papas na língua, tá? Eu falo a tua língua aqui, né? Trazendo as mensagens das cartas pra você. Te amo muito. Me segue agora. Não esqueça. Eu vou escolher algumas pessoas aí, olha, pra entrar num direct, pra conversar com você, tá? Se inscreva. Me segue lá no meu Instagram, na minha página oficial, que vai ser um prazer. E te digo mais. Trouxe uma enquete lá. E eu também deixei uma foto lá pra vocês, tá? Vão lá, vê se vocês gostaram. Deixa o feedback lá pra mim, tá bom? Agora vamos lá pra você que escolheu. O diamante de arco-íris. Amo. Nossa. Essa mensagem aqui. Pense uma pessoa comendo o pão com o diabo amassou. É essa pessoa que eu tô vendo aqui nesse jogo, tá? Você ainda vai me contar. Se ainda você vai voltar aqui, você vai me contar, hein? Aqui se faz, aqui se paga, tá? É. Tem gente que acha que foge? É ruim, hein? Aqui se faz, aqui se paga, hein? Vejo isso aqui, hein? Você vai me contar depois. Boa sorte, meu anjo. E vamos agora trazer aqui a sua mensagem espiritual agora pra você. Relaxe. Respire bem fundo, meu anjo. E deixa agora a espiritualidade te contar tudo, hein? A espiritualidade manda e eu obedeço. A espiritualidade quer que eu faça agora aqui, olha, dois cortes pra você. E eu vou te dizer uma coisa agora, nessa segunda etapa do trabalho, eu vou trazer uma mensagem pra você espiritual. Vou trazer um conselho, mas eu vou trazer também algumas energias já pros próximos dias, tá? Eu vou puxar. Se tiver alguma mensagem alerta, assim, alarmante, eu vou falar também pra você, tá? Esse oráculo, bota o oráculo Bokudo nisso. Ele é 880, porque ele é oráculo dos gêmeos. Ele tem energia sombra e tem energia luz. De todos os acanos maiores, ele tem as duas energias, negativa ou positiva. E vamos ver se vai vir aqui a energia negativa ou positiva pra você, tá? Vamos lá. Relaxe. Tá gostando desse trabalho? Tá gostando, meu anjo? Parabéns, tá? Por você estar aqui, muitíssimo obrigado. Deixe seu like, o seu joinha. Se inscreva aqui, tá? Me dê essa oportunidade. Eu quero mostrar o meu trabalho. Eu quero te ajudar com a situação que você está vivendo hoje aqui. É. Deixa eu beber uma vinha aqui, né? Não pule esse vídeo, não pule esse trabalho. E agora deixa a espiritualidade te contar tudo, tá? Não deixe, depois que assistir esse vídeo, não deixe de assistir o vídeo anterior. Foi muito forte o vídeo anterior. Então, Maratone, tem mais de mil vídeos aqui de acordo com o teu perfil, tá, meu anjo? Com certeza a gente vai conseguir entregar a tua resposta, tá? Primeira casa, primeira carta, primeira lâmina aqui pra você. E boa sorte, meu anjo. Um grande beijo para o fogo sagrado, um beijo para a Tongue, beijo Pedro. Beijo pra você ao vivo, beijo pra você que está assistindo. Gratidão hoje e sempre. Ai, não acredito. Não acredito. Fica aí, não. Senta aí, senta, senta, senta. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Por isso que eu falo pra você, meu anjo. Não deixa o inimigo te tirar daqui, não. Que é isso que o inimigo quer, tá? O inimigo, sabe o que ele faz? Ele tenta cegar gente o tempo todo. O inimigo, quando vê você gargalhando, você sorrindo, ele cai fora. Incomoda ele. Ele se alimenta da tristeza, ele se alimenta, né? Ele se alimenta do lodo, ele se alimenta ali da deprê, ele se alimenta dessas energias, dessas baixas vibrações. Ele não quer que você saiba disso. Ele não quer que você fique em alerta. Ele não quer que você levante a cabeça. Deu pra entender? Fica aí que eu preciso conversar contigo aqui. Quem já me conhece há muito tempo, sabe que quando eu tenho que falar alguma coisa que dói, que eu sei que dói, eu falo. Agora, quando tem pra comemorar, meu anjo, eu sou muito bom nisso também. Tem noção que essa aí é a carta 21 do tarô? A carta 21, eu tô falando da carta 21. Vê a energia do lado luz. Um tarô e um tarô tem 78 arcanos. Você já fez o meu curso? Vai lá que eu tô explicando tudo sobre tarô. E um tarô tem 78 arcanos. Você acredita que saiu a carta? Não é uma das mais fortes. A carta mais forte que saiu aqui é a carta 21. É a carta do sucesso maior. É a carta do maioral. A carta da alegria. A carta... Meu Deus, vai por mim, meu anjo. Nada, nada nessa vida vai faltar pra você. Nada. Nada mesmo. Não vai faltar dinheiro, não vai faltar saúde, não vai faltar amor, não vai faltar dinheiro, não vai faltar nada pra tua vida. Isso aqui vem trazendo o sucesso ao extremo. Sabe aquela sensação? Ufa! Ai, eu não preciso mais nada pra minha vida. Eu tô feliz assim. Tô feliz com o meu trabalho, tô feliz com o meu dinheiro, tô feliz com a minha aposentadoria, tô feliz aí, olha, com as minhas conquistas, eu tô feliz com o meu carro, tô feliz com a minha casa. Deu pra você entender? Sabe aquela energia que a gente fala assim? Ai, eu me sinto realizado. Eu me sinto realizada. É essa carta aqui. É a energia da realização ao extremo. A carta mais forte veio aqui pra você. Deixa eu falar uma coisa, por favor, que você precisa manifestar essa energia aqui agora. Coloque aqui embaixo. Pelo amor de Deus, pra você vibrar e selar esse jogo, pra você selar essa energia. Eu recebo. Manifeste aqui embaixo. Eu recebo. Manifeste aqui embaixo. Eu recebo. Quebre agora todas as correntes, meu anjo. Faça com que o inimigo, meu anjo, o quê? Que vai embora mesmo. Porque ao saber, ao você saber disso, inimigo cai fora. Sabe? Eu tô muito orgulhoso de você. Sabe? Aproveite. Sabe? Com muita humildade. Eu sei o quanto é difícil chegar a esse patamar, a esse nível de vida, digamos assim. Essa carta, eu... Desculpa, eu tô até empolgado, né? Porque o teu sucesso é o meu. O seu sucesso aqui é o meu. Até a Alexa falou que... Eu acho que ela entendeu. O seu Alex e ela falou, tá? E eu vou falar uma coisa. Até, inclusive, essa carta, ela fala muito sobre saúde. Ela fala sobre milagre. Né? A carta do mundo, ela fala sobre... Tudo que for de bom, você... É isso. É isso daí. É isso. Sabe? É saúde, é trabalho, é tudo. É aquela cereja do bolo. É aquela cereja do bolo. Não tem aquele quebra-cabeça com milhares de peças que só falta uma peça pra você ser feliz? É isso aqui. É isso daqui. Eu não vou nem falar muito mais coisas pra não encher pavão. Eu não gosto de encher pavão aqui. Mas aproveite. Esse sucesso aqui é teu. Alegria. Né? É a energia dos quatro elementos. Nessa ilustração, essa menina aqui, olha. Olha o talento dela. Ela tá dançando. Ela tá cantando. Ela tá brilhando. Olha só a estrela. Né? Você é essa própria estrela. Você é uma luz. Você tem uma luz linda. E esses cachorros aqui, olha. Um branco e um negro. Ele tá trazendo muito forte aqui, olha. Mentor do lado direito e o mentor também do lado esquerdo. A linha da direita, a linha da esquerda. Me traz muito isso também, tá? Sim. Me traz muito isso aqui nesse jogo. Tá? Então, e eu vou falar uma coisa, uma coisa que eu preciso trazer aqui, tá? Essa estrela vem trazendo muito, mas muito forte. Que é a estrela de cinco pontas, né? Vem trazendo os quatro elementos e a energia também do Espírito Santo. Da matéria, do sucesso, né? Então, principalmente essa estrela, ela vem sempre aí na testa de Baphomet, por exemplo, né? Então, energia do sucesso, energia do ouro, energia da conquista. E vejo isso aqui. Então, manifesta aqui agora, eu recebo. E agora que você digitou eu recebo, manifesta agora aqui, gratidão. Manifesta aqui agora sua gratidão, sucesso. Nossa, eu não tenho nem o que dizer. É só te dar parabéns mesmo. Tá de parabéns, tá de parabéns, tá de parabéns, tá de parabéns mesmo, tá? Que jogo, hein? Vem a carta 21. É difícil de ver, né? É muito difícil numa leitura. Até quando eu tô fazendo uma consulta particular. Eu não sei quando saiu uma carta 21 na primeira carta. Ela pode vir durante uma leitura. Mas de primeira, na hora de começar, não me lembro quando eu tirei uma energia 21, a energia do mundo, né? Numa leitura. Começando em uma leitura, eu não me lembro. Faz muito tempo isso, sabe? E quem me conhece aqui, que me acompanha no jogo, né? Já há muitos anos, sabe que é difícil, né? Então, tá de parabéns. Esse já é um grande sinal aí do teu sucesso. Boa sorte, tá? Fica aí, meu anjo. Eu quero trazer agora o oráculo do olho grego, o oráculo que tudo vê. Tá bom, meu anjo? Ele invade uma camada da tua vida, tá? Ele traz situações um pouco mais ocultas. Tá bom? Relaxe. Por isso que eu falo, meu anjo, não por esse vídeo. Porque esse vídeo aqui tá sendo pra você. Esse trabalho aqui, ele é totalmente pra você. Totalmente. Totalmente. Esse chamado espiritual, meu anjo, fez pra que você soubesse disso. Boa sorte, tá? O que que eu te falei? O que que eu te falei? E eu vou falar uma coisa. Você acha que depois dessa carta do mundo ia vir uma carta treva? Eu já sinto. Eu já sinto quando a energia tá meio esquisita aqui numa leitura. Vocês já perceberam que a minha voz até muda? Vocês já perceberam, né? A minha voz até muda. Olha só as crianças rindo. Olha só esse casal que se beija. Olha só o arco-íris em forma de... Aliás, as taças em forma de arco-íris. Você é uma pessoa tão feliz. Aliás, não só a energia de você em uma pessoa. Não só a energia dois. Mas tô falando aqui de família no modo geral. Estou falando de amor. Estou vendo aqui de celebração ao extremo. Dez de copas. Vem aqui no teu jogo. Eu já sabia que as coisas iriam já... As cartas já começariam já vir mais brandas pra você. De fato. É difícil. Eu já sinto já a energia. Então, tá de parabéns. Então, vejo aqui o sucesso no amor. O sucesso na tua família. Estou vendo união na tua família. Sabe? Estou vendo aqui a harmonia. Harmonia, ela é tão necessária. Não é verdade? Harmonia numa família. Vou falar uma coisa. Quando não existe harmonia... Você pode ter tudo, tá? Você pode ter dinheiro. Você pode ter condições. Mas quando não tem harmonia... Quando não tem paz... Nada... Nada tem valor. Concorda comigo? Não tem valor. Não tem. Quando você olha pro lado e você vê... Uma família destruída... Você... Por mais que você tenha as coisas... Não era muito isso, né? O dinheiro... Por isso que eu falo... O dinheiro nem sempre compra as coisas, né? Não compra a paz não, tá? Não compra? Não compra não, hein? E eu estou vendo aqui a paz reinando na tua família... A paz reinando... Né? Né? A dois, né? Essas crianças... Que legal! Essas crianças vêm trazendo muito forte energia de filhos, netos... As crianças trazem energia de sobrinhos... As crianças trazem energia de alegria... Harmonia em família... Inclusive, tá? Fica aí que eu tenho mais coisas pra você... Uau... É... Nossa... Gente do céu... Deixa eu falar uma coisa nessa ilustração... Um homem aqui, olha... Lutando... Mesmo sozinho... Mas corajoso, hein? Essa pessoa corajosa pra enfrentar... Olha... Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Pessoas... Vem trazendo uma pessoa lutando muito por você... Muito, hein? Não é pouco, não... Muito... Não subestime essa pessoa, hein? Essa pessoa, ela pode prová-la... Essa pessoa pode fazer muito mais do que você imagina... Por isso que eu falo, né? Às vezes a gente subestima... Não... Vai por mim... Porque eu estou vendo aqui uma pessoa te surpreendendo muito, hein? Pense numa pessoa forte... Pense numa pessoa guerreira... Pense numa pessoa saudável... Pense numa pessoa... Uma beleza interior e exterior muito grande... Eu vejo isso aqui... Eu vejo isso aqui, sabe? Vem trazendo aqui uma pessoa lutando demais por você... Sim... Vejo isso aqui... Vejo uma pessoa lutando por você... Para que as coisas fiquem cada vez mais estáveis... Sólidos... Na família... No relacionamento... Para que as coisas cada dia... Fiquem melhores para vocês... Sabe? Eu vejo que essa pessoa... Ela não pensa só nela... Ela pensa em todo mundo... Ela pensa em família... Ela quer que todo mundo desfrute... Né? Dos bons momentos... Sabe? Então eu vejo aqui... Essa pessoa que gosta de... Que trabalha... Né? Para proporcionar... Para fazer todo mundo... Para proporcionar o melhor para todos... Da família, inclusive... Ai, que lindo... Veio trazendo o cavaleiro de copas... Hum... Deixa eu... Deixa eu só confirmar uma coisa aqui... Deixa eu só confirmar uma coisa... Ah, sim... Seis de paus... Nossa, o que é isso, hein, fera? De fato, aqui... Uma pessoa lutando... Uma pessoa mais corajosa... E eu vou falar uma coisa... Vou falar uma coisa... Eu preciso que você preste bastante atenção... Numa coisa que eu vou falar, tá? Por mais que é uma pessoa R... Quando você dá... Chances de uma pessoa... De repente... Provar... Né? Da pessoa... Fazer alguma coisa... Faça isso... Faça isso, sabe? Porque eu vejo aqui... Uma pessoa com uma outra cabeça... Uma pessoa com outro pensamento... Desculpe, mas eu quero falar... Mas o jogo aqui... Tá falando o tempo todo... Da tua família... Da tua vida a dois... O tempo todo... O tempo todo... Tá falando da tua vida a dois... Tá falando do teu relacionamento mais forte... Da sua relação mais forte... Da tua família mais forte... Sabe? Vejo muito isso aqui... E eu vou falar uma coisa... É pra você... É pra você comemorar... É pra você comemorar... Porque uma vez que... Nem família... Tá tudo bem... A dois... Tá tudo bem... A sua casa... Né? O andamento na tua casa... Vem indo bem... Tudo flui... Flui no teu trabalho... Flui no teu espiritual... Flui em vários aspectos... Flui em vários sentidos aqui... Sabe? Vem trazendo nessa ilustração... A mulher que respira melhor... Sabe? Aquela mulher despreocupada... A energia da mulher segura... Inclusive... Então eu vejo aqui... Olha... Vou se sentindo mais seguro... Mais segura... Né? Porque... Ao ver... Né? As atitudes... Né? Ao ver... Os comportamentos... As atitudes dessa pessoa aqui... Eu vejo aqui... Sabe? As mudanças... Elas são diárias... Né? E você precisa dar chances... Para que essa pessoa... Demonstre... Mostre... Ou faça algo... Por todos da família... Inclusive... Fica aí... Que tem mais coisas para você... Tá? Gostei aqui... Do teu jogo... Gostei... Você vai ver um arco-íris... Nesses próximos dias... Tá? Um arco-íris... Vai ser aí... Um grande... É... Vai ser um grande sinal... Tá? Aham... Percebeu que eu estou trazendo aqui... Uma energia de uma cruz... Nas quatro cartas... Vem trazendo aqui... Olha... Em todos os cenários... Está de dia... Né? Em todos os cenários... Tem... Olha... Nuvens... Né? Então vem trazendo aqui... Um caminho muito aberto... Né? Vem trazendo um caminho de muita luz... Vem trazendo aqui... É... Uma caminhada aqui... Muito boa para você... Tá? Não vejo escuridão... Não vejo aqui... Problemas... Inclusive... Tá? Quero trazer mais... Nossa... O hierofante... Gente... Engraçado... Vejo aqui... Uma pessoa... Muito de frente... De um recinto religioso... Né? Uma pessoa... Um homem sacerdote... Uma sacerdotisa... Uma pessoa de frente... De um recinto religioso... Uma pessoa muito sábia... Digamos assim... Sabe? Vem trazendo uma pessoa muito sábia... Né? Uma pessoa muito religiosa... Vem trazendo uma pessoa muito conselheira... Sabe? Então... Por isso que eu falo... Né? É... Quando pessoas... Elas são manipuladas... Por outras... Por terceiros... Que... Né? Que... Que não cheira... Nem fede... Parece que a vida das pessoas afundam... Né? Mas quando... Né? As pessoas... Quando a gente escuta... Né? A palavra de uma pessoa sábia... De conhecimento... De uma pessoa experiente... E a gente absorve essa energia... As coisas andam, né? Então eu vejo aqui uma pessoa... É... É... Escutando mais... Sabe? Pessoas do bem... Né? Bons conselhos... Inclusive... Então vem trazendo muito forte... Essa pessoa recebendo bons conselhos... De uma pessoa ideal... De uma pessoa de um baita conhecimento da religião... Tá? Adapte ao seu momento... Mas é uma pessoa muito sábia... Muito sábia... Eu tenho até que tampar aqui... Taças derramadas... Existe... Ai... Por isso que eu falo, né? Ai... Meu Deus do céu... É... Eu falo... Perdeu... Perdeu... Fera... Perdeu... Você é uma pessoa... O seguinte... Quero conversar aqui... Olha com você... Você é um tipo de pessoa... Que você dá chances... Uma... Você dá chances... Duas... Três... Quanto for... Mas quando você fala que não quer mais... Ou uma amizade... Quando você não quer mais uma pessoa... Você vira... Literalmente... Uma página... Você é assim... Pode demorar... Ou não... Mas quando você bate o teu martelo... Você... É muito difícil você conseguir... Você voltar atrás... Sabe? Então... Vem trazendo nessa ilustração... Um homem que olha lá pra fora... Vem trazendo que ele cortou a sua mão... Ao segurar essas taças... Sabe? Sangrando aqui... Olha... O sangue caindo das suas mãos... Da palma da mão... Então... Vem trazendo aqui... Uma pessoa muito... Uma pessoa com o coração sangrando demais... Sangrando muito... Uma energia de muita saudade... De muita melancolia... Por não ter... Hoje... 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 Você muito próxima dela... Eu vejo isso aqui... Vem trazendo que essa decisão... Foi tomada por você... Eu vejo isso aqui... Vem trazendo que você acabou decidindo... Né? Não digo descartar não... Mas eu vejo que você acabou decidindo... Né? Virar uma página... E eu vejo que a ficha caiu na cabeça dessa pessoa aí... Bateu e doeu, hein? E tá doendo, hein? E tá doendo... E tá doendo... Vem trazendo uma pessoa muito melancólica... Né? Uma pessoa muito... Coração muito pressionado em relação a essa história... Sabe? E eu vou falar uma coisa... Eu vejo que é uma pessoa... Que não quer muito se movimentar... Pra que as coisas melhorem entre vocês dois, não... Sabe? Por que eu tô te falando isso? Vem trazendo como se essa pessoa tivesse um certo receio... Do teu posicionamento... Do teu jeito... Do teu temperamento... Ou da tua resposta... Eu vejo isso aqui... Vem trazendo uma pessoa sofrendo muito calada... Nessa ilustração, três taças foram derramadas... Mas duas taças estão atrás dessa pessoa... É como se essa pessoa dentro dela ainda tivesse esperanças... Dessa reconciliação... Mas ela tá perdida... Ela não sabe como... Ela não sabe como... Vem trazendo uma pessoa muito confusa... Vem trazendo uma pessoa muito machucada por dentro... Pelas próprias atitudes dela... Dessa pessoa mesma... Dela mesma... Vem trazendo uma pessoa falando da seguinte frase... Eu me sinto um burro... Eu sou uma burra... Vem trazendo muito forte uma pessoa falando isso agora... Eu sou um burro... Eu sou uma burra... Eu errei... Eu sou uma burra... Vem trazendo muito forte... Uma pessoa se martirizando... Uma pessoa se auto-esticoteando... Sabe? Vejo aqui essa pessoa se machucando... Vem trazendo aqui... Um sentimento de culpa... Sabe? É o arrependimento... E eu vou falar uma coisa... Tá divino? Não tô defendendo ninguém não... Isso depois você vai ver com o tempo... Não tô defendendo ninguém... Mas só da pessoa ter esse sentimento de culpa... Ou assumir erro... Visualizar que... O que de fato... A pessoa ter consciência... Já é um bom começo... Já é um bom começo... Mas de fato... Vem trazendo aqui... Uma pessoa sangrando muito... Pela ausência... Por esse afastamento... Por essa distância... Deixa eu falar uma coisa... Essa pessoa... Tá acontecendo muito... Muito forte... Essa energia que eu tô puxando aqui... Tá puxando muito forte nesse período... Sabe? Nesses últimos dias... Nesses próximos dias... Vem trazendo muito forte... Essa energia... Dessa melancolia... Inclusive... Tá? Perdeu... Perdeu... Eu vejo aqui... Eu vejo muito forte... Essa energia... De que essa pessoa perdeu você... Não é você que perdeu essa pessoa... Deu pra entender? É essa pessoa que perdeu você... É diferente... É diferente... Tá? Eu vejo aqui... Que você deu todas as chances... Possíveis e impossíveis... Mas... Essa pessoa... Não... Não aproveitou... Essas chances... Sabe? Vem trazendo aqui... Muito forte aqui... Engraçado... Vem trazendo muito forte... A energia de uma amizade... Tá? Eu vejo isso aqui... Sabe? Vejo muito forte aqui... Uhum... Vejo muito forte aqui... Uma pessoa querendo ser seu amigo... Ser sua amiga... E essa pessoa não quer forçar isso... Não quer forçar... Essa pessoa... Tem... Um certo... Sabe? Uma certa... Não digo repulsa... Mas... É... Sabe? Essa coisa assim... O que você vai fazer... Se ela ligar... Ou se... Procurar... Eu vejo essa pessoa... Muito isso aqui... Nesse jogo... Tá? Fica aí... Que eu quero trazer agora... O oráculo da serpente... Tá bom, meu anjo? Nossa... É... Isso que eu falo, hein? Fogo, né? Eu amo demais essa ilustração... Vem a energia de Adão e Eva... Né? Vem trazendo a energia de Adão e Eva... E eu vou falar uma coisa, tá? De repente você nem vai... De repente você nem viu ainda... Mas percebeu que lá em cima tem a energia do diabo... Olha só... Percebeu? Aqui? Olha só os olhos... Olha só ele manipulando Adão e Eva... Sabe? Então... Vem trazendo a energia da temperança... Mas também vem trazendo a energia do diabo... Tá? Preciso conversar com você aqui... Preciso conversar com você aqui... Tá? Não deixe que nada e ninguém manipule você... Tá? Não deixe... Não deixe que nada e ninguém manipule você... Lembre-se daquele mundo... Daquela carta que veio pra aquele jogo... Então, meu anjo... Não... Não desperdice essa energia... Não desperdice esses presentes... Pelo amor de Deus... E eu vou falar uma coisa... Parece que as pessoas começam... Já sentiu o faro do teu sucesso, né? Você vai sentir... Sabe o quê? Que as pessoas vão se aproximar mais de você... Tô falando... Eu tô te dizendo, hein? Eu tô te dizendo... Amigo pra cá... Amiga pra lá... Docinho pra cá... Docinha pra lá... Vai por mim... Parece que as pessoas sentem o faro... Já do teu sucesso... Da tua colheita... Eu vejo isso aqui... Sabe? E eu vou falar uma coisa aqui... Muito nítido pra você... Sabe? Muito nítido... Vem trazendo... Como se as pessoas estivessem indo... Não só até você... Mas... Indo também muito... Pra pessoa que está ao teu lado... Ou mais próxima de você... Vai adaptando o teu momento... Vejo isso aqui... Tá? Só tome muito cuidado... Pra que esse tipo de energia... Não causa discussão... Não causa nenhum tipo de conflito... Entre você e essa pessoa... Por exemplo... Se você ver alguma coisa... Se você ouvir... Se você escutar... Se você ver alguma coisa... Senta... Conversa... Tente resolver ali... Sabe? Não tente ali... Olha... No calor da emoção... Né? Gerar uma briga... Começar uma discussão... Começar a jogar alguma coisa... Que não é verdade... Sabe? Porque tem gente... Que não quer ver ninguém bem... Concorda comigo? Então é essa observação... Que eu estou trazendo aqui... Tá? Então... Não acabe com as oportunidades... Não feche as portas... Que se abrirão pra você... Por isso que eu falo... Às vezes... Por causa dos nossos impulsos... Por causa das nossas atitudes... A gente acaba fechando algumas portas... Depois não adianta... Colocar a mão na cabeça... Caramba... Eu falei... Caramba... Eu errei... Caramba... Não era pra eu ter falado isso... Isso... Agora... Não tem... Agora... Esse não é o momento... De você falar... Ou fazer alguma coisa... E depois... Botar a mão na cabeça... Divino... Esse não é o momento... Mais pra você... Não é... Volta depois desse vídeo... Porque... Você vai entender... O porquê eu estou te falando isso... Tá? Vem trazendo aqui... A energia da temperança... A energia da calma... Vai com calma... Analise a situação... Primeiro... Converse primeiro... Dialogue primeiro... Vejo tanta alegria... Na tua vida... Mas o inimigo... Olha... Ele não está... Ele nunca vai estar satisfeito... Com isso não... O inimigo... Ele sempre vai estar... Arrumando algum jeito... Entendeu? Pra criar discórdia... Entre você... E uma pessoa... Entre você... E seus familiares... E amigos... Isso é nítido... Tá? Tá? Então... Proteção... Sempre... O sacerdote... Ele fala muito forte... Dessa... Energia... Né? Né? Essa proteção... Né? Dos seus mentores... Independente da tua religião... Mas... Mantenha sempre... Essa força em dia... Tá bom... Meu anjo... Porque eu vejo aqui... Uma possível manipulação... Eu vejo aqui... Uma... Uma possível... É... Briga... Discussão... Por causa de coisa boba... Tá? Que isso pode acabar... Acabar com tudo isso daqui... Pode acabar... Trazendo um grande desconforto... Tá? Então... Tenha inteligência emocional... Pra lidar... De repente... Com uma situação... Que possa fazer... De repente... Tô coração tremer... Mas vai com calma... Antes de você falar alguma coisa... Tá? Fica aqui... Eu amo demais... Essa energia da serpente... Porque essa energia da serpente... Ela tem já... Uma outra vibe... Ela já traz uma energia... Mais... Né? Mas é importante você saber... Tá? Fica aí... Que tem mais coisas... Nossa... Nessa ilustração... Olha... Essa mulher grávida... Você tá conseguindo ver? Essa mulher grávida... Vem trazendo aqui... A chegada de uma criança... Você percebeu uma coisa? Você percebeu que na primeira leitura... A chegada de criança... Veio exatamente nessa posição aqui? Estou vendo mais uma vez... Se você foi na primeira... Veio nessa segunda carta aqui... Nessa segunda energia... Pra você fazer algumas confirmações... Porque por isso que eu falo... Sempre é bom... Assistir as duas leituras... Pra fazer as confirmações... Eu estou vendo aqui... Chegada de criança aqui... Estou vendo aqui... Chegada de criança... Nesse jogo... Eu também estou vendo... Chegada de criança... Tá aqui... Olha... Cavaleiro de Copas... Cinco de Copas... Cavaleiro de Copas de novo... Né? Aonde tem amor... Tem vida... É nítido... Quando tem amor... Né? Que... Copas é do elemento água... Quando tem amor... Tem vida... Gera... Né? Se multiplica... Inclusive... Sabe? Então eu vejo aqui... Olha... A gestação... Vem trazendo aqui... Mais uma vez... Mais uma confirmação também... Nesse jogo... Criança aqui... Engraçado que veio praticamente... Na mesma posição... Né? A energia de criança... Percebeu? Volta o vídeo... Depois você vai ver... A mesma posição... Veio exatamente aqui... Na outra leitura aqui... Eu lembro muito bem... Vem a energia de Rainha de Ouros... Uma mulher que está segurando... Um nenenzinho de colo... Tá? E aqui... Vem trazendo uma mulher gestante... Tá? Então... Se prepara... Porque eu vejo aqui... A chegada de uma criança aí... Opa! Ha ha ha... Ai... Ui... Gosta sim... Eu quero agora... Trazer o oráculo dos mortos... Agora a gente vai ressuscitar os mortos... Amo demais esse oráculo... Amo demais... Eu vou falar uma coisa... Esse oráculo aqui... Ele traz situações... Não situações que já morreram... Mas... Vai trazer situações um pouco pendentes... Que estão em tua vida... Que precisam ser resolvidas... Se essas questões vão ser resolvidas ou não... Tá? Então esse oráculo... Ele trabalha muito nisso aqui... Fica aí... Que eu preciso entregar mais coisas pra você... Tá? Uau, hein? Ai, olha... Me chamam pra ser... Me chamam pra ser... Padrinho... O padrinho dessa criança... Tá? Super aceito... Tá? Vem trazendo aqui... Super aceito... Tá? Padrinho dessa criança... Olha só que lindo... Nossa... Que venha com muita saúde... Que venha com muita saúde... Que venha com muita alegria... Né? Independente do... Né? Do sexo... Que venha com muita alegria... Mas essa criança aí... Vai fazer festa... Fazendo a família, hein? Uhum... Vai fazer festa... Relaxa... Respire bem fundo... E deixe a espiritualidade... Trazer exatamente tudo pra você... Nossa... Credo, hein? Nessa ilustração... Um homem aqui... Olha... Que foi atingido por duas estacas... Tá vendo? Por isso que eu falo, hein? Eu preciso conversar aqui... Olha... Contigo, tá? Preciso conversar contigo aqui... Tem uma pessoa muito engraçada... Que é uma pessoa de sangue... Vai adaptando o teu momento, tá? Uma pessoa de sangue... Mas... Ou não... Mas... Pense numa pessoa precisando muito... Pense... Uma pessoa muito próxima à tua energia... Que tá passando por uma energia de desajustes... Tô falando sério, tá? Estou vendo isso aqui... E veio exatamente ao lado da energia do diabo... Sabe? Eu vejo isso aqui... Vou falar uma coisa... O seu coração... Ele vai ser muito guiado pra essa pessoa, tá? Dê não só atenção... Mas trabalhe espiritualmente com essa pessoa... Pessoa... Em banhos... Né? Nos benzimentos... Fazendo com que essa pessoa passe por algumas correntes espirituais... Independente... Se ele for na Umbando... No Candomblé... Se for na Igreja Evangélica... Na Igreja Católica... Deu pra você entender... Ou até mesmo ajoelhando... Né? Fazendo as suas orações... Né? São Jorge... São Miguel Acanjo... Mas eu vejo aqui... Uma pessoa muito próxima a você... Passando por alguns problemas espirituais... Logo... Afetando o emocional... Afetando o mental dessa pessoa também, tá? Vejo isso aqui... Eu vejo que... Os desvios comportamentais dessa pessoa... Tem muito a ver com o espiritual... Muito a ver com o espiritual... E não só a ver com o espiritual... Mas tem a ver... Do que ela... Do que essa pessoa viveu... Na infância... Na infância... Na adolescência... Quando essa pessoa era criança... Vejo muito isso aqui... Tô vendo isso aqui... Sabe? Escreve o que eu tô te dizendo, tá? Porque vem trazendo aqui... Maus pensamentos... Pegue essa pessoa no colo... Pegue essa pessoa pra você... Né? E você vai ser a fortaleza pra ela... Tá? Faça essa pessoa reviver das cinzas... Renescer das cinzas... Sabe? Você vai ser muito forte aqui... A bateria... Dessa... Pra essa pessoa... Eu vejo isso aqui... Tá? Vem trazendo aqui... Essa pessoa tendo maus pensamentos... Vem trazendo aqui... Manipulações... Vem trazendo muito forte aqui... É... 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 Como se essa pessoa estivesse escutando vozes... Vozes... Vejo muito isso aqui... Tá? Vozes... Vem trazendo influências negativas espirituais... Vem trazendo vibrações bem baixas... Banhos energéticos... São maravilhosos... É óbvio... Correntes espirituais... Orações também... Sabe? Mas preciso que você trabalhe com essa pessoa aí... Precisa, hein? Precisa... Vem trazendo o mental abalado... Quero trazer mais coisas, hein? Nossa! Uau! Nossa, forte, né? Essa... A carta, né? Vem trazendo muito forte... Eu vou falar uma coisa... Não é que você é uma pessoa... Hoje em dia frio e fria não... Sabe? Mas eu vejo aqui que... Pelas coisas... Por tudo que você já viveu... Vem trazendo que você... Antigamente você sorria muito... Mas hoje você sorri bem pouco... Sabe? São os traumas, né? São as decepções... São as coisas, né? Que a gente vive... Que você vive... Né? Mas... Deixa eu falar uma coisa aqui... Olha pra você... Você já é um grande vencedor... Desarme-se... É o momento de você jogar... Essa arma ali... Olha fora... Sabe? Eu vejo aqui... Olha você às vezes... Um pouco... Sempre armado... Sabe o porquê? Você está sempre armado... Né? Na... Até mesmo... No receio de alguma coisa acontecer... Né? São traumas, né? Você não quer que algumas coisas aconteçam de novo... Né? Então... Aqui a espiritualidade pede pra que você se desarme... Né? Leve um pouco mais de tranquilidade pra tua vida... Olha só o mundo que veio pra você... Então saiba aqui... Agora... Daqui pra frente... Respira um novo ar... Agora uma nova vida... Agora uma nova realidade... Agora você não precisa... Né? Você não precisa segurar essa arma... Você não precisa mais... Né? Tá nessa... Sabe? Essa vibe... Nessa insegurança... Tá? Traga um pouco mais de segurança pra tua vida... Aqui veio muito forte como um conselho... Veio muito forte como um conselho... Mas também veio muito forte aqui... Pedindo pra que você não só desarme... Mas coloque um pouco mais de alegria pra tua vida... Tá? Resgate... Resgate... Aquele sorriso... Aquele sorrisão de orelha a orelha... Resgate... Ah, é difícil, Augusto... Mas tente trabalhar isso diariamente... Vou falar uma coisa... É... Cada dia que você melhorar... Desenvolver... Evoluir... Zero, zero, zero... Vírgula um por cento... Já é uma evolução... Você já tá crescendo... Né? Você já tá amadurecendo... Você já tá indo bem... Tá bom? Enxergue isso como uma grande evolução... Tá? Mas trabalhe isso... Tá? Quero trazer mais... Uau... Tô amando teu jogo aqui... Eu gostei dessa segunda leitura... O que vocês acharam dessa segunda leitura? Forte, né? Engraçado... Veio de um jeito muito... Engraçado que... É óbvio que veio... Até mesmo na mesma posição aqui... A mesma confirmação na primeira... Na mesma... Mas vem trazendo uma pegada muito diferente... Depois assista o vídeo de novo, hein? Tá vendo? Olha esse daqui... Nessa ilustração... Vem trazendo... Ai... Isso aqui... Qual é o nome desse... É canhão? É canhão? É isso? Aquela máquina de força... Gente... Vocês podem me ajudar? Qual é o nome daquele carro... Que... Que atira... Né? Que é camburão... Não é camburão... Qual é o nome? Eu sou péssimo... Para essas coisas... Qual é o nome disso? Não é trator, não... Não tem aqueles soldados... Que usam esse tipo de carro... Aqui, olha... Que solta canhão... Que usam em guerra... Qual é o nome disso? Vocês podem me ajudar? Tá? Que eu quero... Que eu quero... Fechar essa situação aqui... Mas eu preciso saber desse nome... Vocês podem... Canhão... É canhão? É canhão... Olha... As pessoas estão aqui hoje vindo... Ah... Tanque de guerra... Aqui, olha... Obrigado... Que a... Deus proverá... Que mandou aqui, olha... E vários também... Obrigado, tá, gente? Obrigado... Canhão de guerra... O que eu falei... Tá vendo? De novo... A mesma informação... Desarmes... Vem trazendo o canhão de guerra... Pelo amor de Deus... E eu vejo aqui... Olha... Você sempre muito armado... Muito armada... A língua afiada... Né? Calma... Calma... Né? Agora é o momento de você desfrutar... Né? E outra coisa... Veio exatamente de baixo... Aqui, olha... Desse rapaz... Que tá enfrentando tudo e todos... Desarme-se... Olha só... Veio exatamente na mesma energia... Veio exatamente... Exatamente... Por isso que eu... Eu amo muito o que eu faço... Sabe? Porque... As cartas... Elas vão falando... E elas vão trazendo exatamente as informações... Aqui... De fato... O tanque de guerra... Desarme-se... Traga um pouco mais... Né? De leveza aí... Olha pra tua vida... E você precisa... Sabe? Precisa... Pra tua família... Pro bem de todos... Mas... Vem trazendo muito forte aqui... Você ter que se desarmar... Eu vejo aqui... Olha que... É... Muito... Você mudou o teu jeito... Sabe? Por algo que você passou... Por algo que você viveu... Vejo isso aqui... Não... Não... Desarme-se... Vou falar uma coisa... Não julgue... Né? Uma pessoa... Por causa de outra... Né? As pessoas são diferentes... Né? Tem muita gente boa... Nesse plano... Tem muita gente boa... Né? E... Quem entrou na tua vida... Te deixando feridas... Né? Fazendo... Né? Fazendo demais... O seu coração sangrar... Né? Que você... Coloque... Que você vire essa página... Né? Viveu... Passou... Aconteceu... Mas... Tem muitas pessoas maravilhosas... Sabe? Tem muitas pessoas de luz... Tem muitas pessoas que você pode aprender... Que você também pode compartilhar... Que você pode se doar... Que você pode conversar... Que você pode dialogar... É sobre isso... A gente tá falando sobre a energia da confiança... Né? Então... Entre em uma nova amizade... Ou faça uma amizade... Ou... 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 Aceite alguém de coração aberto... Já confiando... Confie... Que se de repente alguma coisa acontecer... Ai... Tudo bem... Né? A pessoa provou que é o contrário... Mas... Não desconfie... Assim... De todo mundo... De todos... Não rotule... Também as coisas... Tá bom? Então... De novo... A energia aqui... Olha... Desarmar você... Olha... Com armas na mão... Né? Quando eu falo armas... Né? É a energia de... De... Você sempre numa... A palavra... É... Posição... Né? Sempre em uma posição... Você sempre ali... Preparado... Para o que... Para o que vier... Para o que der e vier... Você aqui... Muito preparada... É a vida... Né? São as experiências... São as coisas... Eu entendo muito bem... Mas... É... Mudar isso... Vai te trazer um pouco mais de leveza... Vai fazer você enxergar as coisas... De outra forma... Não só as coisas... As situações... As pessoas também... Tá bom? Como eu falei pra você... Tem pessoas maravilhosas... Que você pode conhecer... E com que você também pode aprender... E o que você pode também... Aprender com elas... Tá bom... Meu anjo... Escreve o que eu estou te dizendo... E o que me chamou muito a atenção... Dê carinho... Dê atenção... Para essa pessoa... Em trazendo essa pessoa aqui... Da tua família... Uhum... Vejo... Vejo uma pessoa da tua família... Precisando muito... E... E eu vejo aqui... Que é... Um... Que é um problema espiritual... Vejo aqui... Vejo um problema espiritual... E um problema mental... Psicológico... Cabeça... Vejo muito forte aqui... Cabeça... 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 E espiritual... Vejo isso aqui... Me veio muito forte no jogo... Uma pessoa que ouve vozes... Sabe... Uma pessoa que tem pensamentos estranhos... Abraça essa pessoa... De coração... E... Por mais que essa pessoa tenha um temperamento forte... Por mais que essa pessoa tenha... Um... Que seja difícil... Que não tenha juízo... Mas... Vou falar uma coisa... Ninguém mais nesse mundo... Vai ajudar essa pessoa... Além... A não ser você... Lembre-se que essa é a tua missão... Você acha que outras pessoas... Quem nesse mundo você vê... Ou você enxerga ajudando... Apoiando essa pessoa... Mais do que você... Agora... Se você também enxerga... Mais de uma pessoa... Por que também não você... Também... Quanto mais pessoas... Melhor... Deu pra você entender... O teu coração... Ele vai ser guiado... Sabe... O teu coração aos poucos... Vai ser guiado... Né... E o... A tua mediunidade... Os seus mentores... Aos poucos... Vão te orientar... Vão te intuir... Do que você pode fazer... Pra ajudar ao máximo... Essa pessoa aqui... Tá bom... Meu anjo... Você é uma pessoa de luz... Você tem um poder... E um dom muito lindo... E eu sei que... O quanto você vai conseguir... Ajudar... Demais... Essa pessoa... Sair dessa... Sair desse problema... Sair dessa situação... Né... Evoluir... Né... O que essa pessoa mais quer... Né... É uma ajuda... É uma ajuda... Sabe... É uma ajuda... Né... Então... Mantenha essa missão aí... De pé... Tá bom... Porque faz parte da tua vida... Da nossa... Vida... Tá bom... Meu anjo... Boa sorte... Seja muito feliz... Que lindo... Volta depois... Vem a carta do mundo... Pra você... Tá de parabéns... Te amo muito... Se você gostou desse trabalho... Meu anjo... Se você amou... Amou como eu amei... Essa linda vibração... Não esqueça... De deixar o seu like... Não esqueça... De deixar o seu joinha... Em forma de gratidão... Receba o seu abraço... Se o carinho... Tá chegando pela primeira vez... Vem pra cá... A casa sempre vai ser sua... Me dê pelo menos... Uma única oportunidade... Pra mostrar meu trabalho... Pra você... Tá... Quero te... Quero te abraçar... Quero pegar na tua mão... E vamos trilhar esse caminho juntos... Tá... Clica aqui embaixo... No inscrever-se agora... Clicou... Já faz parte dessa família... Você já tá dentro... Já tá... Nessa linda família... E... Te digo... Foi na segunda... Vai lá na primeira... Foi na primeira... Vai na segunda... Eu tenho certeza... Que a espiritualidade... Vai te trazer a melhor orientação... Do mundo... Tá... Volta o vídeo... E... Maratone aqui... O canal A Voz Divina... Tem mais de mil vídeos... De acordo com o teu perfil... Com o seu momento... E eu tenho certeza... Que você vai receber a orientação espiritual... Eu tenho certeza disso... E outra coisa... Uma grande novidade... Novidade aí... Olha... No dia 1º de abril... Eu sei que é o dia da mentira... Mas... Vai ter um trabalho de muita verdade... Pra você... Tá... E outra coisa... Os signos também... De um jeito... Bem diferente... Vocês vão amar... A partir do dia 1º... Tá... Então... Por isso que eu falo... Deixe seu like... Se inscreva aqui... Já compartilhe... Com o grupo da família... Com o grupo de amigos... Meu anjo... Porque você não vai se arrepender... Sabe por quê? Porque a resposta... Você sempre vai encontrar... Aqui... Te amo muito... Tá bom... Meu anjo... Clica aqui agora... Tá fixado aqui... Vai lá no meu Instagram... Vai lá... Agora... Na página oficial... No meu Instagram... Né... Porque eu vou escolher algumas pessoas... Vou conversar com algumas pessoas... Vou responder também perguntas... Né... E também deixei uma enquete lá... É importante você participar... Você vai entender... Qual é essa enquete... E outra coisa... Deixei uma foto minha lá... Vai lá no teu feedback... Vai lá... Se você gostou ou não... Pode ficar... Sou muito aberto para feedback... Então corre lá agora... Tá fixado aqui... Para quem está ao vivo... E para quem depois estiver assistindo o vídeo... Está na descrição do vídeo... Augusto... Sem um O... Cotrim... Me encontra lá... Na Voz Divina... Eu quero você mais perto de mim... Eu quero... Né... Vai lá... Vem ficar mais perto de mim... Te amo muito... Um grande beijo no seu coração... Meu anjo... Fique com Deus... Sucesso... Bom feriado... Que os seus próximos dias... Sejam dias de muita reflexão... Saúde... Fatura... Muito amor... Muito dinheiro... Muita abundância... Muita riqueza para você... Tá bom? Um grande beijo no seu coração... Meu anjo... Fique com Deus... E até o próximo vídeo... Um grande beijo... Até logo... Tchau, tchau... Gratidão... Gratidão... Gratidão...